Aqui na capital, aqui em Cuiabá, vamos ver Águas Cuiabá veio aqui, diz que arrumou, olha Da outra vez estava vazando muito mais, para aí chamamos ele Foi três dias para ele vir fazer o serviço e o desperdício desse líquido precioso que é a água, né Aí deixaram desse jeito aqui, diz que estava arrumado, até agora não voltaram Olha aí a água, olha a situação, está indo lá para a Avenida Ipiranga Eu acho isso um absurdo, a Águas Cuiabá deixar um desperdício de água desse tanto que está aqui Isso já tem duas semanas já, com esse vazamento aqui de água E você liga lá, fala que vem e não aparece Por isso que eu estou mandando agora para reportagem, ver se eles tomam uma posição para vir resolver essa situação aqui Obrigado, uma senhora muito educada Então, por meio de nota, a Águas Cuiabá informou que inclui esse vazamento de água Localizado na rua Antônio Bastos, do bairro Verdão, na programação de reparo da concessionária A previsão é que o serviço seja executado até o fim da tarde desta segunda-feira Tem salva de palmas aí, ô Tony Moreno? Tem uma salva de palmas aí? Aê, Águas Cuiabá! Quando eu tenho que elogiar, eu não juro, vocês puseram data Então, até o fim da tarde de hoje, esse problema lá no Verdão vai estar resolvido Se não estiver resolvido, manda um tô na bronca para a gente, que a gente cobra mais uma vez Mas nós gostamos disso, que botem data Porque quando vocês colocam a data, ela chega Então, até o fim da tarde de hoje vai estar resolvido Eu vou para um rápido intervalo, 11 horas e 58 minutinhos Cadê Líris, volta já E eu te espero, hein?